Fala meus queridos, e aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem, bora ficar bem, tá bom? Eu tô com ele aqui galera, o Home Água, com a Man, olha só como esse cara ficou legal meus queridos Rapaz, deu um trabalhinho pra fazer galera, se você gostou já deixa aí o seu gostei por favor pra ajudar Mas ele tá muito legal, e rapaz, se o cara todo enrolado como eu conseguiu fazer Acho que você também consegue, viu meu querido, minha querida? Então tá aqui, ele tá muito legal, olha só o detalhezinho da barba dele, ele tá com esse olho assim de rei miserável Pague seus impostos, então tá muito legal galera, olha só o cintinho dele Eu gostei muito de fazer isso aqui galera, foi um aprendizado pra mim E eu aposto que tem muita coisa nova aqui pra vocês também aprenderem Aí galera, bora fazer ele com calma, tranquilidade, o vídeo é longo, vai vendo pausadamente Que dá pra fazer tudo direitinho, tá bom meus queridos? Conheçam meu Instagram, vão lá, me sigam que tem muita coisa boa, já postei ele há muito tempo lá E também dê um gostei que já ajuda bastante Bora lá galera, fiquem com Deus e bora fazer aqui o bonitão Ei Tobias, vem cá meu filho Oi meu rei, o que é que você quer? Você acha que o pessoal tem que dar gostei? Eu não gosto não meu rei, eu tenho certeza Pois é, dê gostei aí véi Primeiro passo galera, aqui ó, vai ser pegar e fazer o seu boneco de alumínio Que ele vai servir de base pro nosso boneco Lembrando que eu ensino no canal aí como fazer o boneco de alumínio É um dos vídeos mais vistos no canal, graças a Deus, glória, glória Então aqui ó, eu vou revestir ele Só pra ele realmente assim ter uma base E daí a gente já ir mexendo no nosso Aquaman Aí eu vou cobrir aqui ele Não tem segredo nenhum cara Eu vou cobrir logo as pernas de verde Porque ele tem uma calça verde E aqui eu vou cobrir de branco É que depois a gente vai fazer um esquemazinho pra fazer a roupa dele Aí o laranja eu ponho depois E ó só que coisa fácil Cobrindo ele aqui ó Tranquilidade, só alegria, só alegria Percebam que tem um tubarão ali de fundo É a única coisa que tem a ver com o mar que eu tenho aqui Inclusive eu fiz, tá no canal viu Vai ver o tubarão que tá legal Aí o que a gente vai fazer agora galera Bora fazer as panturrilhas do homem, tá bom? Pra isso vai ser muito tranquilo Peguei duas bolinhas ali na tora Aí eu vou fazer aqui duas coxinhas E pra vocês verem como é um negócio muito tranquilo Eu chego aqui ó, ponho E arrasto um pouco pra cá Muito fácil, muito tranquilo A mesma coisa do outro lado Feito isso agora você vai pôr uma cobrinha desse lado E a outra desse canto aqui E agora você vai dar uma detalhada Aqui atrás também você dá também uma ajeitadinha Aqui a mesma coisa Percebam que é nada muito complicado galera Aí você vai fazendo aqui Muito facilmente Do outro lado a mesma coisinha Show de bola É só alegria parceiro Pronto, aqui ó Percebam que eu vou fazer em meu cavalinho mesmo Ele vai ser forte aqui ó Tá forte o bicho Rapaz, igualzinho a gente Então agora bora fazer aqui uma coisa muito importante Que ele precisa ter né rapaz As partezinhas dele Então eu vou botar aqui pra dar um pouco mais de volume É importante né Não vamos deixar o homem sem nada aqui A não ser se você quiser né Você pode deixar também Aí vai a coisa do freguês Agora a bunda do cara Tá bom meus queridos Aqui ó Vou botar duas bolinhas Tá bom E agora eu vou puxar aqui Muito fácil e muito tranquilo Tá bom Puxa aqui também pra baixo Vem pra cá É bom que a bunda também já vai dar uma engrossada Na perna dele aqui né Na posterior E aí ó Você agora pode passar uma aguinha Pra deixar tudo mais lisinho Agora eu aqui com meu dedo molhadinho Eu vou vir aqui e alisar Porque a água vai fazer com que o biscuit Essas rachaduras se unam umas nas outras Aqui mesmo Só que coisa feia tá isso aqui Um bocado de rachadura Isso não vai ficar legal numa peça pronta Então a gente vai ajeitar isso aqui agora Vai deixar tudo uniforme Então faz aí direitinho Que vai ficar uma coisa linda rapaz Igualzinho a você e sua família Percebam que ele tem muita panturrilha e pouca coxa Isso aqui a gente vai ter que resolver um pouquinho depois Mas agora a gente vai se ligar aqui ó Num detalhe que ele tem na panturrilha dele Ele tem como se fosse uma nadadeira cara Aqui ó E a gente vai fazer um triangulozinho Vai ser muito fácil Vou botar aqui ó A gente amassa um pedaço de biscuit Puxa aqui assim ó E faz como se fosse assim É tipo uma nadadeirazinha mesmo Isso tem utilidade? Eu acho que assim Claro que não Mas se o cara tem nas HQs A gente faz aqui também né Aí você põe aqui ó Vai ficar bem interessante Algo assim Que é muito do personagem né Eu nunca vi outro cara Com uma nadadeira assim na panturrilha Até porque isso não vai fazer ele nadar melhor né Mas tudo bem E agora eu vou fazer a mesma coisa Na outra perna Ó que perninha fininha Vou engrossar isso aqui viu Pronto meus queridos Agora a gente vai dar uma pausa E depois vai fazer o pé dele Pra gente começar a fazer aqui A parte do peitoral dele Da armadura que vem depois Pra isso eu vou usar aqui ó Laranja E eu vou fazer o mesmo processo inicial das pernas Eu só vou espalhar por ele Então só espalha Sem deixar muito detalhe ainda Depois a gente faz o peitoral e tudo Tá aqui dessa maneira galera Tá vendo? Só que ele tá muito magrinho Bora deixar ele mais cheinho né Vou botar uma partezinha disso aqui Como ele tá usando quase que uma armadura Eu não vou deixar as costas dele muito traçadas Muito gigantes Tá bem? Fiz aqui desse lado Agora eu vou pegar dois bastonzinhos E botar aqui ó Porque ele tá muito esguio Ele tava parecendo eu Só que sem a parte da perna forte É triste Então aqui ó Eu vou botar aqui também desse lado Muito show Muito tranquilo Tão vendo sem Feito isso Depois a gente vai voltar pras costas Mas agora vamos pôr o peitoral dele Tá bom? Eu peguei aqui uma bola bem grande Que ele vai tá gigante aqui na frente Vai ser um cara forte Aí eu vou botar uma bola desse lado E outra desse Tá bom meus queridos? Aí você já junta aqui Com a parte que vai ser do ombro Já cola aqui embaixo Que daqui a pouco a gente vem Porque vai ser o tanquinho dele Aí você vai detalhando Vai deixando na proporção Que você acha que vai ficar melhor Tá bom? Aqui ele com esse peito gigante Agora bora fazer um pouco do ombro dele Tá bom galera? Porque ele tá muito magrinho aqui Eu vou pôr uma coxinha cá em cima Tá bom? E a outra aqui do lado Fazendo como se fosse assim Um pouco que um coração Aí você junta com essa parte aqui Bem tranquilo Desce cá um pouquinho Viu? Aí você fez o ombro dele Aí junta aqui com a parte do peitoral Vai ficar forte ele E faz a mesma coisa Do outro lado Tá aqui ele O que a gente vai fazer agora galera? A gente vai botar o bíceps dele aqui Ele vem aqui na lateral A lateral né? Do braço E você bota entre esse vezinho aqui do ombro Tá bom? Bota aqui mais ou menos Que fica bem interessante E aqui atrás Eu vou pegar uma bolinha Pra fazer o que vai ser o tríceps dele Vou fazer um negocinho assim Redondo Aqui assim mais ou menos E desço Pra cá Tá vendo? Muito simples Não tô detalhando muito Voltando aqui agora Meus queridos Veja só Vamos fazer o que vai ser o antebraço dele Então vou pegar aqui Fazer uma coxinha Mesmo esquema viu galera De fazer o ombro dele Só que aqui vai ser mais Bem mais tranquilo Viu? Que não tem ligação quase com nada Então eu venho aqui Boto uma coxinha desse lado Pego outra aqui Sem muito detalhe Que mais uma vez eu digo Que depois vem a luva E põe aqui assim Beleza? E você vai E fecha aqui Fica mais ou menos assim Aí você pode decidir Se ele vai ter um antebraço gigante Aqui atrás também tem que fechar Viu? Se ele vai ter um antebraço Pequeno Pequeno Que não vai dar certo né? Agora vamos embora pra parte Que vai ser o tanquinho dele Vamos embora assim Fazer o tanquinho dele Igual o nosso Traçado Primeira parte A gente vai fazer como se fosse Um bigode aqui No abdômen dele Tá bom? Vim aqui Põe mais cá pra baixo A gente vai botar Um Como se fosse uma costelinha Põe aqui mais ou menos Fica show Beleza? Feito isso Agora a gente vai pegar Uma bolinha Põe aqui A outra A mesma coisa Só que do outro lado Agora pra fechar Você vai Eu botei mais duas bolinhas Aqui embaixo dessa Tá bom? Pra fechar Você põe uma Aqui assim ó Aqui embaixo Vai ter o cinto Então não precisa ter Tanta preocupação Agora Vai pôr ela Aqui mais ou menos Ela é um pouquinho Mais compridinha Tá bom meus queridos? Vai aqui um pouco Pros lados Ó meus queridos Eu achei que ele ficou Muito forte aqui na frente E fraquinho aqui Nas costas Aí eu vou botar Um pouco mais de musculatura Aqui tá bom? Isso aí eu vi aqui Na hora decidi mudar Aqui mesmo Eu vou pôr mais um musculozinho Aqui Não, nada assim Muito complexo Nada muito tão complicado Esse tipo de coisa Entendeu? Aqui mesmo Depois eu vou botar Uma partezinha do dorsal Aqui Pra complementar mais Eu vou aqui aumentar As coisinhas Depois eu vou passar Água nele Tá bom meus queridos? Galera Uma coisa muito importante Que eu esqueci de falar O trapézio dele Tá bom? Que ele é muito forte Aí eu vou pôr aqui Um cutuquinho Pra aparecer realmente Como se fosse o trapéziozinho Dele Beleza? Muito fácil Muito tranquilo E aqui O que eu vou fazer? Eu vou botar Um pouco de biscuit Nessa região aqui Pra aparecer um pouco Da dorsal dele Da asa Tá vendo? Porque ele vai ser largão Aí ó Como fica bem legal Aqui eu vou fazer A mesma coisa atrás Então meus queridos Olha só como tá Ficou bem legal Tá muito forte Mas a perna dele Ficou um pouco mais fina Aí eu vou botar Um pouquinho mais de volume Aqui Agora eu quero que o biscuit Se junte mais O que eu vou fazer? Vou passar de novo Aquele esquema da água Tá bom? Muito cuidado Pra não escorrer o biscuit Aí É a parte que muita gente Se enrola Que o biscuit Fica mais peguento Cuidado Viu? Faz aí direitinho E vai dar tudo certo Aqui meio que a rachadura Eu quero que ela desapareça Pronto O tanquinho dele tá aqui O cara tá traçado Tá gigante Agora bora fazer A tática que eu chamo Que é a grande tática Do canudo Sim, você ouviu certinho Meu querido Você vai pegar aqui Um canudo Eu cortei pra facilitar A minha vida E agora a gente vai fazer As escamas dele Porque ele tem uma escama Isso é uma escama não Ele tem uma armadura Com escaminhas Com as escaminhas de metal Inclusive isso deve ser uma droga Quando ele vai nadar Deve ter umas 500 armaduras Que ele vai enferrujando Então aqui O que eu vou fazer? Eu vou fazer Um furinho nele aqui Um furinho desse lado Tá vendo? Outro furinho desse lado Dessa maneira aqui Aí eu vou continuar Essa parada Um furinho aqui também Aqui Sempre assim Continuando Um do lado Do outro E agora No meio dele Eu venho E faço Novamente Vai criar E vai Olha só aqui Como já parece uma escama Tá vendo que interessante? E muito facinho Fazer isso aqui Galera Você vai fazer com Canudo Canudo todo mundo tem Vai fazendo aí Que fica muito show É muito fácil E é só ter atenção Cuidado pra não borrar as coisas E faz isso nele todo Tá bom? Aí galera É um trabalho assim Que você precisa de paciência Não é difícil Mas como é muito Negocinho E ainda tem uns braços Meu Deus Vai demorar ainda Mas agora É fácil Se eu não disser pra vocês Não é difícil não Aí ó Eu tô até aqui mais ou menos Tô no peito Como eu vou fazendo isso assim Acaba que ele perde um pouco Da definição Mas vocês podem ver aqui atrás Que o autorrelevo ainda fica Então é bem bacana Você realmente fazer A musculatura dele E tal e tal E eu vou continuar aqui Rapaz Nesse processo Que é só Alegria Só sucesso Aí você põe uma musiquinha Só um detalhe agora Meus queridos Quando vocês terminarem Toda essa parte aqui de cima Aqui atrás Vocês vão ter que dar Uma voltinha Uma rodinha aqui Não vai continuar reto não Que senão vai ficar Muito estranho Tá ok? Você vai fazer Uma voltinha aqui Aí acaba que você vai subindo O que você já fez Aqui nas costas Tá bom? Subindo eu falo Fazendo esse mesmo esquema E a partir aqui do braço Você pode vir reto Pra seguir reto aqui Entendeu? Aqui também é a mesma forma Que vai seguir reto Daqui pra cá Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Perceba Que aqui Nessa parte da coraça Tudo tá pra baixo Tudo pra baixo Aqui um pouquinho mais no início Mas quando você vem chegando Aqui um pouco em cima Você tem que girar Um pouco A coraça dele Pra aqui chegar no braço E botar de novo E botar de novo Para baixo Deu pra entender Mais ou menos Olha aí o desenho Aqui por exemplo Você não vai fazer Nessa direção A coraça dele Você vai fazer nessa Porque vai acompanhar O braço dele Então você gira aqui Com a parada do canudinho E você vem aqui E faz horizontal Tá bom? No caso aqui vertical Não, peraí Horizonte É horizontal mesmo Então ó O que a gente vai fazer agora? A cabeça dele Pra gente ter uma noção melhor Uma dica aí Muito bacana A cabeça é mais ou menos Um terço do corpo Tá bom? Inclusive isso funciona pra você Ah quase artista Eu tenho um cabeção Tudo bem rapaz Tudo bem Se irrite com isso não Então aqui ó Eu vou pegar E vou medir Se tem um terço Tem mais ou menos um terço É isso mesmo Deixa eu ver se fica bom Fica, fica bem interessante Então aqui ó Eu vou pegar Vou dar uma alongada Aqui pra trás Fazer como se fosse Um ovo Tá vendo? Pronto meus queridos Agora a gente fez aqui Esse ovinho Perceba que aqui Fica um cucurutozinho Da cabeça Tá bom? Não é simplesmente Um ovo Aqui tem uma Uma vala né Pra depois a gente Encaixar o pescoço Aí eu vou pegar aqui Um palito de dente E eu vou Veja só Aqui assim Eu vou Franzir Eu vou fazer um buraquinho Nessa parte aqui Do rosto dele Tá bom? Aqui vão ficar Os olhos do cara Você já dá uma levantadinha Aqui Já separa o que vai ser A testa E aqui ó Veja só A gente vai Pegar aqui Botar um pouquinho Pra cá Dar uma giradinha E aqui também Pegar Dar outra girada Aí ó Viu só? Girando Girando A gente continua E aqui eu vou pegar E vir pra cá Mais ou menos Isso aqui ó Já vai ser um pouco Do nariz do homem A gente puxa aqui Aí você escolhe Se o seu homem Vai ter um nariz Muito empinado Você escolhe Como é que vai ser O nariz dele Vou fazer aqui agora Um esqueminha Dá uma arredondadinha Aqui pra puxar O queixo dele Um pouquinho pra frente E aqui pra mostrar Que ele tem as maçãs Do rosto Eu dou uma arredondadinha Aqui ó Tá vendo? Tá aqui Veja só Uma coisa muito bacana Galera que eu também fiz Foi essas linhas aqui ó Agora o que a gente vai fazer? Eu vou Dividir aqui ó Bem no meiozinho Tá vendo? Fica legal E agora Aqui no meio Eu vou fazer os furinhos Que vão entrar Os olhos dele depois Tá vendo o olho? Estível onde é não Viu? Então Você faz aqui Bem interessante Pode ir detalhando Um pouquinho É aquele esquema De passar a aguinha Pra corrigir as imperfeições Vai ser muito útil Agora Aqui veja só Com muito cuidado Eu vou abrir Um pouco a boca dele Aqui eu vou fazer A parte do lábio Aqui ó Tá vendo? Vou descer aqui Vem um pouquinho pra cá Isso aqui já vai Um pouco de modelagem Um pouquinho mais avançada Tentando detalhar Aqui a boca Descendo Aquela abertura Que ele normalmente Tem aqui Tá vendo? Você já vai fazer Esse tipo de coisa Aqui você já pode Levantar mais um pouquinho Pra aparecer o lábio dele E depois Se você quiser Você pode enxertar aqui E botar mais biscuit Pra detalhar melhor Tá vendo? Não é um homem bonito ainda Mas vai ficar Agora meus queridos Vocês podem não acreditar Mas aqui tem um biscuitinho branco Isso aqui vai ser O olho dele Tá bom? Aí eu vou pegar Lembra do buraco Que a gente fez Aqui o rosto Dei mais uma detalhada Tá interessante né? Aí eu vou pôr Aqui dentro Cara Com muito cuidado Olha como tá estranho Aí aqui dentro mesmo Eu posso dar uma ajeitadinha Pode chamar e ajuda Do seu amigo Palito Pra pôr mais aí dentro Lembrando galera Que não é muito bom O rosto Está totalmente Molenga Que vai ficar muito estranho Pra se mexer depois né? Aí você põe Deixa na posição bacana E olha aí ó Que estranho né? Que ele tá sem palco Pra sem sobrancelha Fica muito estranho Por enquanto O nosso Aquaman Alex Luthor Meus queridos Ele tá assim Por enquanto Aí eu já fiz Aqui a bolinha Do olho dele né? A pupila Eu peguei aqui A pontinha do palito Botei verde E cutuquei aqui Mas é bem fácil Não tem muito segredo não Viu? Só precisa ter muito cuidado Pra não escapulir a tintura Então o que eu vou fazer agora? Vamos começar A fechar mais Esse olho dele ó Aqui eu peguei Um pedaço Muito pequeno De biscuit E aí Eu vou pôr Aqui assim Embaixo ó Aí ó Botei aqui assim Aí meus queridos Com o auxílio aqui Do palito Você vai tentando ó Agrupar direitinho Soldar uma parte Na outra Muito cuidado Pra não sujar A parte branca De dentro tá bom? Aqui desse lado Você faz a mesma coisa Olha só como dá Uma ideia mais real Não é? Aí galera Como ficou Agora a gente vai fazer O mesmo processo Só como tá esse olho A gente vai fazer O mesmo processo Só que em cima Tá bom? Aí a mesma coisa Você vai pôr Na parte de cima Fica complicado Fazer aqui de frente Pra câmera Por vocês aqui Meus queridos E é bom que esse filme Do Aquaman Seja bacana também Aí ó Você põe aqui E aí com o palito Você ajeita Ô Jesus Fique no lugar Vai fingir Pro pessoal ver Aí ó meus queridos Entrou Ô Glória Aí o que você faz Com o palitinho Um pouquinho molhado Você pode soldar Meus queridos É bom eu falar Que tem equipamentos O nome deles São estecas Que são apropriados Pra isso aqui Eu faço com palitinho Que eu sei que muitos De vocês Não tem casa Como a gente é quase artista A gente tem que aprender A fazer com o que tem Aí eu faço com palitinho Tá bom? Se você quer fazer Uma parada mais profissional Existem equipamentos Pra isso Beleza? Então bora lá galera Aí ó Ó como fica bem mais legal Tô juntando aqui E ó só como Que interessante né? Aqui ó Essa parte aqui mesmo Tá feia Eu tenho que juntar cá Aí você vai indo Não tenha muita pressa Agora galera Bora fazer A orelhinha dele Tá bom? É a orelhinha Graças a Deus Que isso aqui Foi muito difícil Nessa parte aqui de cima A orelhinha Vai ser muito fácil Você pega aqui Uma massa Amassa 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 Aí você põe Aqui do ladinho Ó Como eu já pus uma Ó aqui ó Ela tem que ficar Na mesma linha Da outra E outra dica galera A orelha Ela fica Na mesma faixa Do nariz Tão vendo aqui A orelha O nariz aqui ó Tá na mesma faixa Então você põe Não tem segredo nenhum Se você chegou até aqui Essa parte vai ser bem facinha Pronto galera Tá aqui o Lex Luthor Digo Aquaman E só um detalhezinho aqui ó Na orelhinha dele Com o palito O palito que vai ser nosso fiel escudeiro Nesse vídeo A gente dá uma viradinha aqui Pra orelha ficar assim Tá vendo? Uma orelhazinha Que faz um Uzinho assim Sabe? Pro rostinho dele Bora pro próximo passo agora Que vai ser tranquilinho Então vamos pôr a parte Do pescoço dele né Que aqui só tem um cutuquinho Laranja Agora Muito fácil isso aqui A gente vai botar aqui ó Espalhar um pouco pra cá Tá vendo? Pra ser o que vai ser O pescoço dele Daí você pode ver Onde vai ficar A altura da cabeça dele Já pensou Uma Aquaman careca? Rapaz Eu vou virar quadrinista Só pra fazer uma Aquaman careca Então aqui atrás Também vou pôr um pouco De massa Tá bom? Aí meus queridos Aqui tá o pescoço dele Agora o que que eu vou fazer? Pega a cabeça E botar aqui Lembrando que o meu Aquaman Ele não vai ficar Com a cabeça reta Ele vai ficar olhando assim Que ele vai tá com o tridente Aqui na mão Entendeu? Só Aquaman Então tá aqui Eu vou puxar aqui Agora um pouquinho Aquela parte de soldar A parte seca Com a parte mais molinha Tá bom? Aí você junta a cabeça Com a parte do pescoço Aí você vê Se você quer ele Com o pescoço fino Pescoço grosso Pescoço de girafa Acho que não vai ficar legal não Só um detalhezinho aqui Galera O detalhe é a alma do negócio Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um traço aqui No pescoço Pra sentir Com a dobradurazinha Que a gente tem mesmo No pescoço Aí como fica interessante Tá vendo? E os caras malhados Como eu Você que tá vendo aí o vídeo Você menina também Que tá vendo Gigante de forte A perna parecendo A pata de um cavalo Não sei se isso é um elogio Então tá aqui Você faz direitinho Tá bom? Bora agora galera Enquanto ele seca Fazer o tridente dele Tá bom? Aqui que eu O que que eu fiz? Eu peguei uma parte de arame Ok? Arame bem tranquilo E enrolei ele com o alumínio Agora eu vou pegar Uma cobrinha de biscuit Botar aqui acima Mais ou menos E vou enrolar Pra cá Joga aqui Joga essa parte de cá Pra cá Tiro daqui E agora enrolo Tá bom? Lembrando que tem que ficar Numa Numa finura interessante Tem que ficar Num negócio que dê Pra ele segurar Enquanto o tridente Tá secando A gente não perde tempo Bora ajeitar Agora essa gola aqui Que na verdade Não existe gola ainda Aqui que eu vou fazer Eu vou pôr uma cobra Aqui ó De biscuit E dar uma voltinha Pra cá Pra trás Chegar aqui E dar uma Arredondadinha E eu vou pegar Outra cobra aqui também Dar outra Arredondadinha Fica mais ou menos Nessa pegada aqui Só que obviamente Eu não vou deixar Assim tão na cara Eu vou ainda Deixar esses detalhes Aqui Da roupinha dele Mais evidente Obviamente né E talvez eu bote Mais um pouquinho Suba aqui No pescoço dele Entendeu Aqui eu tô achando Que tem muito espaço Eu vou cobrir Mais um pouquinho Veja só Entendeu Ó só como ficou galera Aqui a gola dele Muito show Muito legal né Outra coisa Então bora fazer agora O cintinho dele Que vai ser muito fácil Eu vou pegar aqui Essa cor É a mesma cor Que eu vou fazer O tridente Tá bom Aí eu vou botar Aqui atrás Assim ó Dou uma Amassadinha Dou uma amassada aqui Venho pra cá Pra frente Vou jogar ele Um pouco pra frente Aqui ó meus queridos Eu vou cortar Esse lado aqui Tirar de cá E esse lado aqui Também E tirar Ficar nesse formato Assim Tá vendo Meus queridos Um detalhezinho Só pra ficar Mais bonito ainda Eu vou fazer Dois traços Aqui em cima Do cinto dele Eu vou dar Continuidade assim Tá vendo Só pra realmente Ser um detalhezinho A mais Eu vou fazer Um traço Aqui em cima Aqui embaixo E outro traço Aqui em cima Como é que o boneco Tá de cabeça Pra baixo Só pra dar um detalhezinho Mesmo vou dar a volta Com isso aqui Bora Agora A parte mais importante Do cinto Dele fazer o A de Homem Água Então aqui ó Eu peguei uma bolinha Você faz aqui Uma cobrinha com ela E aí meus queridos Põe assim pra baixo Faz um V Beleza Agora você pega Um cutuquinho aqui E dobra assim ó Tá vendo Como se fosse Uma garrinha Aí ó Nós temos aqui O A O símbolo dele Aquaman Homem Água Então eu vou chegar Aqui depois E só botar Tucu Mas você pode fazer Esse A de várias maneiras Olha só como fica interessante Cintinho pronto Tá aqui Muito legal Vou mandar o nome do canal Pra quase artista Pra quase espetáculo Agora vambora Pra parte da barba dele Vou fazer aqui O que vai ser o bigodão Pegar um pedaço Muito fininho Vira aqui A come Na moral Com toda a educação Do mundo Bota aqui ó Bota mais pro meio E aí eu vou descer Um pouco pra cá Pra baixo Mais uma vez Meus queridos Com o auxílio Que engraçado Mais uma vez Com o auxílio Do palito Vai te ajudar demais Viu Tá aqui ele Super bigode man Agora a gente vai fazer Galera O que vai ser Tipo os pelinhos dele Eu peguei aqui O estilete E fazer um bocado De tracinho Galera Olha só Como isso aqui Que fica engraçado Meus queridos Tá com o bigodão Aqui eu faço Um bocado de risquinho Olha só Tá muito engraçado Eu posso fazer Também uns risquinhos Aqui também na diagonal Já que o bigode dele Tem que seguir Um caminhozinho Aí você vai detalhando Isso a gente vai fazer Nele todo No cabelo Na barba também Que vai vir A sobrancelha dele Vai ser a mesma coisa Viu Só que agora A gente vai pôr Um negócio Bem mais retinho E que vai ser mais fácil Eu peguei aqui Um pedacinho Amarelo E agora ponho Um pouquinho Aqui acima dos olhos Tá vendo Aí você pode fazer A sobrancelha De diversas maneiras E põe a mesma coisa Do outro lado Aqui agora O bigode grosso Então a gente vai fazer A mesma coisa Com a sobrancelha dele Tá bom Aqueles detalhezinhos De pelo Faz aí com muito cuidado Tá bom Pra não arrancar A sobrancelha dele E vai ficar bem legal Faz aí os detalhes Pronto galera Quero bom continuar aqui O que que eu vou fazer Vou pegar aqui Isso aqui Que vai ser a costeleta dele Aí eu boto Depois da orelha Aqui Tá vendo Depois da orelha Eu chego Desço Até aqui Assim mais ou menos Que ele vai ter barba A mesma coisa Do outro lado Outra coisa Muito importante Também Que vai dar Uma diferença Bem legal Se pega Um palitinho Põe aqui Debaixo Do lábio dele Então eu vou deixar ele Com a falhazinha aqui Corto aqui Aqui ele vai ficar Nessa pegada Agora você pega Duas coxinhas Dois pininhos Põe uma aqui Desse lado Encontrando com o bigode dele Vindo pra cá Pra frente Aqui a barba dele Se formando Que legal E outra Do outro lado E a maneira Como é que vai se comportar A barba dele Que formato Você quer dar Só que Que show Eu acho que é o primeiro personagem de barba Que eu faço Só que legal Tá com a minha E por enquanto Amarecendo o papai noel Aqui ó A gente sobe Cola Pra cima Que também Faz a mesma coisa Eu quero que ele fique Com a barba Mais pontuda Aqui embaixo E agora galera Aquele mesmo esqueminha Da gente Fazer os detalhes Fazer os pelinhos Que vem com ele Né galera Tem que ter pelinho Aí você vai aqui Rapaz Fazer um bocado De traço Fazer uns traços Assim nessa direção Também fica legal Ó só Como já fica Um efeito Muito massa Ó como combina Já com o bigode Rapaz Vai ficar muito legal Isso aqui Aí você vai fazendo Vai detalhando Aqui também A partezinha Ó Veja só Que barba linda Rapaz Com isso aqui Eu botei essa rodinha Galera Tá bom Muito fácil Muito fácil Mesma coisa Daqui Que agora a gente Vai pro cabelo O cabelo Rapaz Será que vai ser fácil Será que vai ser difícil Bora ver aqui agora Primeiro passo Eu vou pôr uma mecha Aqui em cima E aqui eu vou tirar ela Que o cabelo dele Vai ser repartido Aqui no meio Põe outra mecha Aqui do lado Ó só Como já dá um efeito Muito massa Cara E agora eu vou pôr Outra aqui na lateral Ó Pra vocês verem que não tem Muita complicação Eu chego aqui Ó Põe do lado Ele realmente tem Um cabelo assim Mais desgranhado mesmo Então eu ponho aqui Meus queridos E ponho Coloco Vejo se o tamanho Tá bom Aqui eu achei Meio que tá um pouco Grande Mas pode fazer Ele um cabelão Cabelinho Aí eu vou puxar aqui Ó Até ficar no tamanho Que eu queira Acho que fica interessante E eu vou fazer A mesma coisa Desse lado aqui Ó A partir desse cabelinho Aqui galera Que eu tô fazendo Eu vou botar Pra trás Tá bom Vou fazer com que o cabelão Dele Venha pra cá Pra trás Beleza Não precisa ter muito cuidado Pra que eles tenham A mesma grossura Tal e tal Porque Isso aqui Em teoria Tá tudo junto A gente vai depois fazer Aquele negócio Dos fiapinhos Dizer que é um cadfio Aqui atrás Só tranquilidade Eu vou botando Os cabelinhos Vou tirando aqui O que não precisa E eu vou botar Até fechar isso aqui Perceba que eu botei Uns fiozinhos menores Aqui no meio Tá vendo Aqui na lateral Também botei um fiozinho Pra dar um pouco Mais de naturalidade Fica bem interessante Perceba que tá tudo Só botei por cima Ficou já Interessante Se você não quiser Ter muito trabalho Você pode deixar sim Mas eu quero dar Esse detalhezinho Que a gente fez no bigode Na sobrancelha dele Que fica muito melhor Agora meus queridos A gente vai ter que ter Um certo cuidado Nível de cuidado Aqui Tá bom Porque a gente tem Que acompanhar As retas As setinhas A gente tem que acompanhar O desenho do cabelo Que a gente botou Tá bom Se você quiser Pode fazer um cabelo Todo lisão Aí só faz pra baixo Fica mais fácil Primeira parte Eu vou dar Meio que uma dividida Aqui no cabelo dele E isso aqui Que a gente dividiu Vai ser o nosso ponto De partida Pra as linhas Chegarem e começarem Aqui mesmo Por exemplo Eu vou pegar Essa linha Vai vir pra cá E vai se encontrar Com essa Linha aqui de cima Esse traço Original aqui Aí eu venho aqui Vou desenhando Desenhando Posso ir até Onde eu quiser Aqui Faço outro Mas todas Essas linhas Que eu fizer Eu vou juntar Com aqui de baixo Tá bom Então não vai ser Um negócio Totalmente uniforme A gente vai ter Que seguir aqui Um critério Da maneira Que você quiser Ordenar o cabelo Dele Não vai ser Muito rápido Não meus queridos Mas eu acho Que o resultado Vai valer Muito a pena Pronto meus queridos Vejam só aqui Como é que ficou O Aquaman Olha só Como tá legal Esse cabelinho dele Olha aqui Percebam só Aquela linhazinha inicial Que a gente fez Ficou muito legal Percebam aí Que eu tentei Seguir aqui O desenho das mechas Do cabelo dele Que a gente fez E ele tá com A cara muito legal Tá com a cara De rei mesmo Tá com aquela cara De ei cidadão Pague seus impostos E agora Bora pra parte Que vai ser A luva dele Galera Passa no rosto Agora só vai ser Alegria Viu O resto Agora só vai ser Aqui ó Tô com o cotoquinho Que vai ser O braço dele A mãozinha dele Vou fazer a luva aqui Eu vou botar Em forma de V Esse Esse pedaço De biscuit E venham rodando Até aqui ó Mais ou menos Até onde vai ser O cotovelo dele Tá vendo Aqui também Eu venho rolando Até aqui E agora eu vou Jogar a massa Até aqui na ponta Jogar a massa Até aqui na ponta Puxando até aqui Mais ou menos Agora eu vou pegar Um triangulozinho E botar aqui Aí eu venho Puxo aqui Aqui também Eu dou aquele Volumezinho Aquela voltinha cá E você ajeita Junta com a parte Aqui de baixo Vai ficar bem legal Faz a mesma coisa Na outra mão Vamos aqui agora Galera Fazer a mãozinha dele Tá bom Fiz aqui um tabletzinho E agora eu vou puxar aqui Quem tá acostumado Com o canal Já sabe exatamente O que eu vou fazer aqui E aí eu vou pegar O estilete Mais uma vez Se você for criança Rapaz Não faça isso Por assim não Faça as coisas com cuidado Peça ajuda ao adulto E aqui eu divido em quatro Três Quatro Se você achar muito chato Achar muito complicado Dividir assim Você só pode marcar Se quiser Aí aqui o midinho Eu vou fazer Ele ficar menor Você vai ajeitar agora Um pouco as rebarbas Mas já dá pra perceber Que aqui você tem Uma mão toda certinha Não é mesmo Aí o que eu vou fazer depois Eu vou pegar Vou ajeitar ela Mais um pouquinho Óbvio Chegar aqui E depois juntar Na parte da calça dele Olha só Vai ficar engraçado assim Mas a gente vai melhorar Essa mão E eu volto aqui Com ela pronta Galera Graças a Ponceidão Rapaz Aqui a gente já tá no final Então A gente vai fazer agora Os pezinhos dele Vai ser muito fácil Fazer o pé Tá bom Ainda bem que ele decidiu Tem uma bota totalmente verde Só verde E aqui que vem O pulo do gato A coisa importante Aqui ó Você dá uma afundadinha Porque é muito importante Que na hora que o biscoito secar Não vai ficar tudo lisinho Aqui Pra ele poder ficar de pé Aí você estica Muito fácil Muito tranquilo Pega ele E aí você põe Aqui mais ou menos Ó Obviamente o pé Tá muito estranho A gente ainda vai detalhar O calcanha dele Aí você sobe aqui Eu só junto Uma parte na outra Aí você vê Se você quer deixar ele Com o pezão Com o pezinho Aqui ó Põe mais pra frente Estica um pouco aqui Aí ó Como já tá Um detalhe Parecendo muito mais Um pé Aí você escolhe Se você quer fazer Um pé triangular Um pé mais redondinho E vai indo Ó meus queridos Olha só o armengue aqui A armação que eu vou fazer Pra gente fazer O tridente dele Tá bom Essa aqui vai ser A lâmina do tridente O que que eu vou pôr Vou pegar um pedaço Aqui de alumínio Pra grudar Esse U De arame Com esse I Com esse I De arame Também Aí eu vou grudar Eles aqui E agora galera Eu vou cobrir aqui Esse garfo Que a gente fez Com um biscuit Da mesma cor Que eu usei O cinto do Akamem E o bastão Aqui que eu fiz Aí eu vou cobrir Aqui de biscuit Neste momento Sem nenhum tipo De detalhe Cobre aí tudo Pra fechar aqui Os três negocinhos Do tridente Três negocinhos do tridente Eu pego aqui Duas coxinhas Do mesmo tamanho E uma coxinha Maior que elas Tá bom meus queridos Pra fazer o que Eu vou botar Ó Mais ou menos Aqui assim na ponta Aí eu venho aqui Faço uma junçãozinha Pra dizer que é como Se fosse uma lâmina Entendeu Deixando mais ou menos Assim Tá vendo galera Em vez da lâmina Ir totalmente reta E se encontrar Ela faz uma volta E dá esse negócio aqui Entendeu Aí eu vou fazer isso aqui Nas três pontas Já fiz em uma Só que as outras duas Menores também vão ser Com menos tamanho Tá bom Vou pegar aqui O nosso bastão E aí eu vou fixar Meus queridos Aqui na ponta Tá bom Vou fixar aqui Aí com a ajuda extra Aqui de uma massa Eu peguei aqui ó Eu vou ajudar A colar melhor Você cola aqui E deixa com um acabamentozinho Mais bacana Tá bom Fixa aqui no bastão E olha como vai ficar Interessante isso aqui Pra fechar agora Meus queridos O que eu vou fazer Vou pegar aqui Uma bolinha Vou fazer uma coxinha Tá bom Fazer como se fosse Um triangulozinho Aqui ó Com a ponta E encaixar Aqui embaixo No tridente Olha Só pra dar mesmo Mais um detalhe Que fica show Aí você faz aí Como se fosse Uma laminazinha E terminamos o tridente Olha só Como tá bem legal Vai ficar muito massa Isso aqui Tá aqui o nosso aquamanco Toco Por enquanto Meus queridos Então o que a gente vai fazer Eu botei Dois palitinhos Aqui do lado Tá vendo Pra parecer aqueles negócios Que tem âncora E tal Fica um detalhe Bem bacana Inclusive Tá bem parecido Com o tridente Que ele tem no filme Só que o nosso Tá um pouquinho mais feio Então o que eu vou fazer Vou fazer a mesma mãozinha Que eu fiz aqui Meus queridos E vou juntar aqui Tá bom Vou fazer a mãozinha E só que dessa vez Ela vai estar aberta Pra englobar Aquele galera Ele tá com essa mãozinha De muito prazer Meu querido Então o que a gente vai fazer aqui Vou pegar O nosso tridente E vou botar Pra ele segurar Aí você pode escolher Se ele quer Se você quer botar ele Com o tridente Assim atacando Eu vou fazer ele Impondo o tridente Assim Tipo Eu sou o rei Vocês são bestas Então Vai tá aqui Eu vou inclinar um pouquinho Assim o tridente E vou englobar Aqui com a mão dele Como se ele estivesse Literalmente segurando Vou mexendo os dedos Dentro Vejo se tá Um pouco bacana Aqui mesmo Eu vejo que a mão Tá desproporcional Aí eu vou Tiro ela Ajeito Mas agora É esse aqui O esquema pessoal Tá aqui galera Olha só o tridente Na mão dele Rapaz Tá muito legal Isso aqui Olha o tamanho desse tridente Tá gigante Gostei demais Galera De fazer isso aqui Meus queridos Se você gostou De aprender Por favor Deixa aí o gostei Você viu aí o processo Se você chegou até aqui Você valorizou o trabalho Você achou interessante Quis aprender Isso que eu acho legal galera A gente queria aprender A fazer mais coisa Eu mesmo consegui me aprimorar Fazendo aqui o rosto dele Que deu um pouquinho de trabalho Botando ele pra segurar o tridente Foi muito legal isso aqui Viu galera Espero que vocês tenham gostado Assim como eu também aprendi muita coisa Meus queridos Fiquem com Deus Tá bom galera Vou me embora aqui Chau meus queridos Oh De gostei Véi Tchau